Sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje vamos mergulhar no mundo de piratas com LEGO Pirates. E vamos descobrir 10 fatos e curiosidades incríveis sobre um dos temas mais populares que a LEGO já teve. Então, prepare-se para uma viagem bem emocionante pelos mares de bloquinhos. E falando em tema popular, na última semana demos uma conferida em 10 fatos sobre LEGO Castle. Então, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima e aqui na descrição para você quando dá uma conferida depois que esse vídeo acabar. Então, sem mais delongas, já deixe encaixado seu like aqui embaixo, dá uma conferida se você já é inscrito no canal, e vamos começar. Nossa jornada começa com a origem da linha LEGO Pirates, que teve seu primeiro set lançado em 1989, há mais de 30 anos atrás. E o tema trouxe cenários de aventuras piratas, e desde então conquistou o coração de muitos fãs de todas as idades. E com o tempo, se tornou um dos temas de maior sucesso da LEGO, tendo lançado ao todo 84 sets, desde o seu lançamento. Alguns sets de LEGO Pirates incluíam mapas de tesouro, moedas de ouro, base plates bem diversas com desenhos e relevos, entre outras peças bem específicas do tema, como as velas dos barcos. E bom, bem parecido com o que a gente viu em LEGO Castle, algumas dessas peças se tornaram verdadeiros ícones de colecionador, podendo valer uma pequena fortuna, dependendo do estado de conservação, obviamente. E se você tiver um dos sets originais na caixa, aí nem se fala uma verdadeira fortuna. LEGO Pirates apresentou algumas minis levemente inspiradas em figuras históricas reais, como o infame pirata Barba Negra, que em sua versão LEGO Pirates se chama Capitão Redbeard, o famoso Capitão Barba Vermelho. E esse personagem acabou protagonizando várias aventuras e expedições, desde invasões a fortes, quanto explorações a ilhas misteriosas. Inclusive, recentemente ele foi relançado no set Bahia da Barracuda, em 2020. Eu só me pergunto se quando a LEGO lançou esse personagem sabia que ele se tornaria tão icônico. Os conflitos entre os piratas e os soldados imperiais foram um dos aspectos mais emocionantes e relevantes da linha. Os sets traziam cenas de batalhas incríveis, com possibilidades de a gente criar histórias bem interessantes. Isso sem mencionar as construções, que além de variadas, poderiam ser realmente gigantes, principalmente para os padrões da época, com fortalezas, navios imperiais enormes, além de super detalhados. E já que estamos falando de fortes imperiais, não podemos deixar de mencionar que o clássico forte Eldorado foi relançado este ano como parte do tema LEGO Icons. Explorar ilhas secretas em busca de tesouros escondidos era uma parte muito relevante da experiência que LEGO Pirates queria proporcionar. Por isso, vários sets apresentavam esses elementos, estimulando a imaginação. E esses aspectos do tema eram tão fortes para a identidade dele, que podemos encontrá-los tanto nos sets menores e antigos, quanto nos mais recentes, os que foram lançados tanto em 2009 e 2015. E cada um deles trazendo características próprias, como naufrágios, sets de exploração, conflitos com imperiais, castelos e fortalezas. Inclusive, em meados dos anos 90, os nossos piratas encontraram tribos indígenas da América Central, no maior estilo das clássicas aventuras de piratas da literatura. E seguindo o mesmo padrão do tema, a criatividade era uma marca registrada nos sets. Eles eram bem variados e divertidos, possuindo desde cavernas, veículos indígenas a pequenos vilarejos. Além dos elementos que LEGO Pirates trazia que se tornaram raridades, tivemos um grande número de animais sendo introduzidos à LEGO, de maneira geral. Como os tubarões, que depois de terem sido introduzidos em LEGO Pirates, começaram a aparecer em diversos outros temas, assim como os macacos e papagaios. E da mesma forma que aconteceu com os escudos dos nativos, alguns desses animais se tornaram raridades, podendo valer uma pequena fortuna, dependendo do nível de conservação deles. Alguns sets de LEGO Pirates tinham funcionalidades bem especiais, que na época eram uma grande novidade. Como os canhões que disparavam projéteis, ou as partes que se moviam, além, obviamente, das velas de pano, entre outros elementos que tornavam os sets ainda mais dinâmicos e interessantes. Não é à toa que até hoje tem tanta gente que curte esse tema. E o mais interessante é que algumas das funcionalidades que foram introduzidas na LEGO através de LEGO Pirates continuam a ser utilizadas nos sets até hoje, em diversos outros temas. Assim como LEGO Castle, LEGO Vikings, LEGO Pirates também recebeu alguns relançamentos, como a Bahia Barracuda, esse aqui por sinal foi um set muito esperado, depois que foi anunciado, além do Forte Dourado que foi lançado esse ano. Mas antes de tudo isso, também tivemos um set de LEGO Creator, que era basicamente um LEGO Pirates, só que sobre o tema do Creator. Ele poderia ser montado de três maneiras diferentes, todos eles fazendo referências a LEGO Pirates. Inclusive até as minis eram as mesmas. E assim como LEGO Castle, a comunidade de fãs de LEGO Pirates é muito forte, ainda mais no exterior, chegando até mesmo a existir, sites e comunidades dedicadas a compartilhar essa paixão pelos piratas da LEGO. Algumas dessas comunidades as pessoas até às vezes compartilham construções personalizadas realmente enormes. E essa paixão pelo tema também pode ser percebida nos próprios projetos que a LEGO recebe anualmente, através de inscrições no LEGO Ideas. Não é difícil encontrar projetos baseados nesse tema. Hoje podemos estar vivendo um hiato do tema de LEGO Pirates, com a ausência de lançamentos, parecido com o que aconteceu entre 2002 e 2009. Mas uma coisa que não dá pra negar, é o impacto que o tema deixou na LEGO, influenciando diretamente as futuras construções da marca. Seja por exemplo, com peças e técnicas desenvolvidas para o tema. E aí galera, dessas curiosidades que eu mencionei aqui, tinha alguma que você ainda não sabia? E galera, deixa aqui nos comentários que outro tema vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal, nesse mesmo formato. Se você é novo por aqui, por favor, considere se inscrever no canal, não esquece o like, valeu e até a próxima!